Ok, pessoal, então agora vamos dar continuidade falando sobre registro mestre de fornecedores, os níveis organizacionais. Da mesma forma que os materiais, o cadastro de material tem os níveis organizacionais, o mestre de fornecedor também tem. Então nós temos aqui os dados gerais, que está em nível de mandante, dados de organizações de compras e dados de contabilidade. Os dados de compras e de contabilidade podem ser atualizados de forma centralizada ou independente. A mesma coisa para o cadastro de material, pessoal. Pessoal, eu costumo dizer o seguinte, cadastro centralizado significa que você tem um departamento que é responsável por fazer o cadastro de todas as visões, sejam as visões do cadastro de material quanto do cadastro de fornecedor. Existem empresas que têm realmente um setor, a gente chama de birô de cadastro. Esse birô é responsável por coletar todas as informações dos materiais e também dos fornecedores e efetuar o cadastro passando por todas as visões. A forma descentralizada, pessoal, significa o seguinte, precisa-se cadastrar um fornecedor ou um material e aí o departamento de engenharia vai lá e cadastra só os dados básicos. Aí o departamento de compras vai lá e faz o complemento do cadastro, faz a ampliação, vai lá e cadastra os dados de compras. Aí o departamento de financeiro faz também, departamento de vendas, assim sucessivamente, passando por todos os departamentos. Qual o problema de se trabalhar com o cadastro descentralizado, apesar de ser a forma mais comum que eu tenho visto nas empresas? A demora. Alguém sempre segura, alguém sempre atrasa a gente fazer o cadastro e realmente demora. É comum demorar para fazer o cadastro, tanto de fornecedor quanto de material. E qual o problema de fazer de forma centralizada? O problema é que você não tem um especialista que domine todas as áreas. Então, por exemplo, informação fiscal é vital. Ela é vital por quê? Se eu colocar um código de NCM incorreto no cadastro de material, eu posso estar tomando crédito de imposto indevidamente. Ou então, eu posso estar sonegando o imposto IPI, CMS na hora que estiver fazendo a venda. Então, você tem que tomar muito cuidado. Bom, voltando aqui a falar sobre o cadastro de fornecedores, ele tem esse slide aqui, ele está querendo dizer o seguinte, né? O SAP, ele tem duas transações distintas para você fazer os dados de contabilidade e outra para você fazer os dados de vendas, né? A transação para fazer o cadastro de fornecedor nos dados de contabilidade seria FK01, tá? Entenda o seguinte, F de finanças, né? E para fazer o cadastro de compra seria MK01. MK entenda que M, deve ser alemão, não sei, mas o M seria para a parte de compras, tá? E o XK01 seria a transação para fazer o cadastro de forma centralizada, passando por todas as visões de uma vez só, tá? Vamos lá, vamos para o próximo slide. Dados mais do fornecedor. Os dados gerais nós temos o seguinte, endereço, comunicação, dados de controle. Dados de controle, por exemplo, CPF, inscrição estadual, CPF, inscrição municipal e está faltando um CLPJ, claro. Depois, dados da empresa, administração de conta, pagamentos, correspondência, imposto de retido na fonte, tá? E dados de organização de compras seriam os dados de compras das funções do parceiro, ou seja, quais são os meus incoterms, formas de pagamento, se eu tenho pedido automático para esse cara ou não. E assim sucessivamente a gente vai mostrar para vocês como que cadastra um fornecedor, ok? Depois, registro de fornecedor, grupo de conta. Da mesma forma que um cadastro de material tem os tipos de materiais, que controla campos, telas, né? O cadastro do fornecedor também, ele tem os, a gente chama de grupo de conta, ele controla, né? O status, né? Se é um fornecedor atípico ou um fornecedor, desculpa, fornecedor típico ou um fornecedor esporádico. A gente chama de one-time vendor, né? O fornecedor esporádico. O que que é isso? O fornecedor normal é um cadastro completo. O fornecedor esporádico é um cadastro mais ou menos reduzido, tá? Depois, intervalo, mesma coisa, intervalo de numeração, eu posso criar grupos de contas diferentes, tá? Posso criar grupos de conta para fornecedores só de materiais produtivos. Posso criar um outro grupo de conta para fornecedores de materiais não produtivos, tá? Ou então prestadores de serviços. Depois, tipo de atribuição de números, se é atribuição interna ou externa. Interna é o SAP que dá o número para vocês, 1, 2, 3, sequencial. Externa é você que vai, é o usuário que vai colocar a mão qual vai ser o código do fornecedor, tá? Subgrupos de fornecedor ou dados específicos de centro. Aqui eu posso cadastrar o meu fornecedor como a planta, amarrar a planta ao fornecedor. Seleção de campos, tá? Então vamos ao seguinte, eu tenho um grupo de contas para fornecedor nacional e internacional. No grupo de compra de fornecedor nacional, eu posso deixar obrigatório o campo CNPJ, tá? Já o internacional, o internacional não tem CNPJ, então eu vou lá e eu simplesmente oculto esse campo. E isso é configuração, tá pessoal? Isso quem faz é o pessoal de IT. Bom, já que eu estou nesse slide, é importante vocês saberem que isso aqui também é uma pergunta de academia. Se um dia alguém for prestar a prova de certificação SAP, essa pergunta fatalmente vai cair, tá? O que controla o grupo de contas, tá? Então, as respostas são essas aqui. Bom, agora a gente vai para registro info de compras. Eu falei um pouco lá atrás como funciona o registro info, né? Então, olha o que a gente tem aqui, pessoal. Eu tenho um parafuso A21 e o fornecedor 1234, né? O registro info, ele tem um código, né? É uma base de dados que ele fica armazenando as compras que foram feitas, né? O que está sendo armazenado aqui, ó? O meu fornecedor 1234 e o material A21 para a organização de compras 3 mil ou para o centro, vai, 3 mil, eu tenho as seguintes condições. Preço por unidade, seriam 6... Unidade medida, né? Seriam 6 por quilo, frete a 2% e um desconto de 4%. O último pedido que eu fiz, 45 lá vai fumaça, 63,98. Então, pessoal, isso aqui é o que eu falei para vocês. É um triângulo, né? Qual que é o triângulo? Material, fornecedor, organização de compras ou centro, tá? Quando eu falo o centro, porque eu estou entendendo que a configuração de vocês é o seguinte, a organização de compras 3 mil, ela é responsável pelo centro 3 mil, tá? Por isso que eu falo o centro. Se você tiver uma organização de compras responsável por 1, 2, 3, 4 centros distintos, você vai ter o mesmo preço para os 400 distintos. Por isso que eu falei que tem que tomar cuidado na forma que vai montar a estrutura organizacional, tá? De repente, não é interessante você ter o mesmo preço para os 400 distintos, mesmo porque cada centro vai ter em um local do Brasil e a gente sabe que não é verdade. O preço não pode ser o mesmo para cada... Dificilmente vai ser o mesmo, né? Para cada região do país, ok? Falando ainda um pouco sobre a estrutura do registro e info de compras, dados gerais, são os dados fornecedores. Dados, aviso, número do material de fornecedor, dados de origem, unidade de medida do pedido, conversões, nota de registro e info, dados administrativos. Depois, dados de organização de compras, nós temos controle, prazo de fornecimento, quantidade mínima, tarifa, preço, desconto, valor do frete, estatística, histórico de preço, estatística de pedidos, textos, né? Tudo isso é armazenado, tá, pessoal? Depois, dados de organização de compras, barra centro. Controle, prazo de fornecimento, quantidade mínima, tarifa de condições, preço bruto, desconto, frete, estatística, e assim vai. Isso aqui é legal ver funcionando na prática, né? É um pouco subjetivo, eu sei. Opções para atualização de registro e info. Isso aqui é interessante, pessoal. Como que eu posso atualizar o registro e info? Posso atualizar o registro e info manualmente, pode ser atualizado através de uma cotação, pode ser atualizado através de um pedido ou de um contrato básico. Nesses três documentos, pessoal, se a gente procurar lá, vocês vão ver que tem um flagzinho lá, atualizar registro e info de compras. Ele vai lá e atualiza. Então, quando eu crio um pedido de compras, se eu não tenho registro e info, o sistema vai lá, se eu flegar lá, atualizar registro e info, o sistema cria pra mim automaticamente esse registro e info. Mesma coisa pra cotação e mesma coisa pra contrato, tá? Um cuidado que vocês devem levar em consideração é o seguinte. Existem empresas que não efetua nenhuma compra sem antes o comprador ou responsável pelo registro e info efetuar o cadastro de preço, tá? Eu diria que isso, e isso é feito manualmente, eu diria que essa seria uma atividade a mais no dia a dia do pessoal de compra. Tem gente, tem empresa que gosta, que trabalha dessa forma, tá? Uma vez que eu faço a atualização à mão do meu registro info, eu diria que é problemático, porque as demais atualizações eu vou ter que fazer à mão. Então, tem que tomar muito cuidado com isso aqui, tá? Eu vou mostrar pra vocês na prática, quando a gente tiver aula de registro e info, eu vou fazer um processo atualizando o registro e info manualmente e atualizando automaticamente, tá? Que mais? Isso aqui é o mesmo que a gente viu, né? O slide anterior. Aqui, então, as formas de atualização do registro info é a questão também de prova lá da Academia SAP, como que eu posso atualizar o meu registro info. Ok, pessoal? Vamos pro próximo slide. Atualizar o registro info automaticamente. Então, tá aqui, pessoal. Lá na cotação, eu falei que tem um flagzinho atualizado no registro info. É só marcar. Mesma coisa no pedido de compras. Então, ele traz aqui, ó. Esse é o pedido, ele atualiza o registro info com o número do último pedido e as condições que foram colocadas, tá? Sejam elas da cotação ou do pedido de compra. Vejamos, 10 minutos se passaram. Acho que dá pra falar um pouco sobre solicitação de materiais. Bom, novamente, vamos falar sobre o ciclo de sofrimento, né? Eu detalhei lá naquele círculo, né? E a gente vai falar novamente aqui. A necessidade de material, ela pode vir através de um usuário manualmente ou através de um MRP automaticamente, tá? Tanto o usuário quanto a MRP, eles vão lá gerar uma requisição de compras, ok? Bom, essa requisição de compras, ela tem o objetivo de fazer uma reposição ou uma distribuição de materiais, tá? O que mais? A requisição de compras, ela pode ser convertida em cotação. E a cotação, ela pode ser convertida em pedido de compras. Deixa eu ver o que mais. Eu falei também pra vocês que o usuário pode criar também, imediatamente, um pedido de compra, sem ter que criar a requisição de compras e a cotação, tá? O que mais? Se eu tiver um contrato, pessoal, ou programa de remessas, eu posso criar esse pedido com base nesse contrato, tá? Quanto que eu uso o contrato? Quando eu tenho um valor fixado, sei lá, por um ano, eu vou comprar sempre daquele fornecedor, eu faço um planejamento com ele, ó, vou consumir de você, sei lá, 10 mil toneladas durante esse ano, me dá um preço legal que eu vou estar sempre consumindo. Então, é fixado o contrato e aí eu não preciso fazer nada disso, eu não preciso criar a requisição, eu preciso criar a cotação. Crio o pedido com base no contrato, previamente aprovado, e aí eu vou consumindo no meu contrato, ok? Ah, o que mais? Bom, o meu fornecedor vai receber esse pedido, seja um pedido oriundo de um contrato, de uma cotação ou de uma requisição de compras, ele vai separar a mercadoria e vai emitir a nota fiscal, e aí vai entregar a mercadoria. Eu faço o recebimento físico dessas mercadorias, né? Faço o recebimento fiscal, quando eu faço o recebimento fiscal, automaticamente eu vou estar atualizando o meu livro fiscal, atualizando meus lançamentos contábeis e fazendo o arquivamento, ok? Requisições de compras. Bom, no slide anterior eu falei que ela pode ser criada manualmente ou via MRP, certo? Uma requisição de compras, ela se beneficia dos dados mestres, tá? Uma requisição de compras, dependendo de como eu crio ela, eu posso solicitar para que a mesa determine automaticamente a minha fonte de suprimentos. Se eu tiver um contrato amarrado ao meu produto, o contrato não deixa de ser uma fonte de suprimentos, o sistema vai trazer aqui automaticamente a minha equisição de compras. Se eu tiver um fornecedor amarrado a uma lofe, ele traz também para cá esse fornecedor, que seria a minha fonte de suprimentos. Ou se eu tiver um registro info criado, ele também pode trazer o registro info, tá? Então existem diversas maneiras de determinar a fonte de suprimento. Essa requisição de compras, uma vez salva, ela pode ser convertida em solicitação de cotação, dependendo do que, do processo, tá? Se eu já tiver um contrato, eu não, obviamente, eu não vou precisar criar uma solicitação de cotação, certo? Ou se eu estou criando uma requisição de compras que, para iniciar um processo, uma compra grande, né? Ela pode ser convertida em contrato básico ou simplesmente em pedido de compras. Bom, isso aqui também é questão de academia, né? A requisição de compras, ela pode ser convertida em quais tipos de documentos, né? As respostas estão aqui no slide, ok? Fontes de requisição de compras. Criação manual por setor técnico, né? Então eu tenho o departamento 1 e o departamento 2, esses dois departamentos aqui criaram requisição de compras. Ou automática, vem MRP. MRP, o que que... Bom, o MRP, o que que ele faz? Ele verifica os pontos de reabastecimento dos materiais, né? Ou ele verifica, é um robozinho, né? Que vai lá e verifica que se o ponto de reabastecimento for atingido, vamos dizer assim, está abaixo do ponto de reabastecimento, né? Digamos que meu ponto de reabastecimento é 50 peças, eu tenho 40 porque eu andei consumindo. Então o sistema automaticamente gera a reabastecimento de compras solicitando a reposição daquele material que foi consumido, tá? Manutenção, pessoal. O sistema SAP, ele conta com o módulo PM, né? O Plant Management. Que ele controla o quê? É a reposição de spare parts, tá? São componentes, pode ser, vamos dizer assim, componentes para reparo de uma máquina industrial, componentes para reparo até de facilities, né? Ah, precisa trocar uma janela, trocar uma escada, trocar uma porta, lâmpadas, tomadas, né? O material elétrico, então a gente pode estar utilizando o PM, que baseado numa ordem de manutenção, ordem de serviço, o sistema ele vai gerar automaticamente uma reabastecimento de compras para comprar aquelas peças, se eu não tiver essas peças em estoque, tá? Ordem de produção, pessoal. Vamos dizer que para produzir um determinado produto, eu tenho a lista técnica por trás, por trás do produto que eu vou produzir, e eu não tenho esses materiais. Então a ordem de produção, ela pode gerar automaticamente uma reabastecimento de compras. Ordem de cliente, pessoal, eu vou fazer uma venda, para fazer uma venda eu preciso ter, eu preciso ter aquele material para revender, por exemplo, o sistema vai gerar uma reabastecimento de compras. Então, as criações automáticas de reabastecimento de compras são feitas dessas formas aqui, ok, pessoal? Outra coisa que é interessante, vamos supor, estou na rodada de MRP, porque se eu tiver uma LOF e um registro-info devidamente cadastrado, eu tiver vários materiais que eu compro de um mesmo fornecedor, o sistema ele vai aglutinar, numa requisição só ele vai colocar todos os materiais que são comuns ao mesmo fornecedor, tá? Então ele tenta otimizar. Isso é importante saber. Como que a gente processa as requisições de compras, né? Cria a requisição de compras, determina a minha fonte de suprimentos, tá? Que pode servir a registro-info, pode servir a contrato, ok? Depois, eu posso converter a minha requisição de compras em pedido ou em solicitação de cotação, tá? Se eu for converter em solicitação de cotação, eu faço isso manualmente. Se eu for converter em pedido de compras, eu posso fazer manualmente ou automaticamente, pessoal. O SAP, ele tem uma funcionalidade que eu acho excelente, é rodar uma transação, você pode criar um job, ele pode rodar automaticamente, né? Uma vez por dia, uma vez por semana, aí depende da empresa. Ou se você preferir, você pode rodar essa transação à mão. O que o sistema faz? Depois, ele pega todas as requisições de compras que tem fontes de suprimentos determinadas e... Porcaria. Peraí, pessoal. Pronto. Ele pega todas as requisições de compras que tem fontes de suprimentos determinadas e aí ele cria automaticamente o pedido de compra, tá, pessoal? Vale lembrar que existem relatórios que são muito bons pro pessoal de compras verificar quais são as requisições de compras que foram criadas, quais estão em abertas, quais foram atendidas, quais não foram. Ou seja, o SAP, ele dá uma gama de facilidades pra que o usuário possa trabalhar e localizar essas requisições e aí convertê-las em pedido, essa licitação de cotação e o contrato e assim vai. Ok? Então, isso é o processamento da requisição de compras. Copiar dados da requisição de compras para o pedido. Bom, eu cheguei a falar, né, que as informações no SAP, elas são heridadas, né, nada se perde, né, tudo se transforma, né? Então, quando você cria uma requisição de compras, as informações, elas são herdadas lá no pedido de compras, lá na solicitação de cotação ou no contrato, tá? Ou seja, por exemplo, aqui eu criei uma requisição de compras com classificação de contábil U, U significa unknown. Não sei qual é a classificação contábil. Tudo bem, mas o código do material, a descrição, a quantidade, ela veio tudo pra cá. Então, eu complementei com o preço, né? Preço de avaliação na requisição de compras é o preço que eu acho que eu vou gastar, mas o preço líquido lá no pedido é o preço já de cotação, né? Aqui houve uma transformação, pessoal. A classificação contábil passou de U pra cá, né? Mas, de um modo geral, as informações, elas são herdadas de um documento para o outro. Isso é importante vocês saberem. Objetos de classificação contábil. Vejamos, 20 minutos. Vamos falar um pouco dos objetos de classificação contábil e aí a gente vê se a gente para por aqui ou se continua um pouco mais. Bom, quando eu crio um documento de compras, seja uma requisição de compras, um pedido, um contrato, eu sou obrigado a indicar qual que é a minha classificação contábil, tá? Eu posso comprar para o imobilizado. Nós vamos ter uma aula de compra para o imobilizado. Posso comprar para a cena de custo. Também vamos ter uma aula para a cena de custo. Posso comprar para projeto, um projeto específico. Isso aqui é um cenário bem específico mesmo, tá? Eu não sei se a gente vai estar trabalhando com isso aqui nesse curso. E posso comprar para a ordem de vendas. Isso aqui é o famoso make-to-order, né? Geralmente a gente trabalha com make-to-stock. Eu compro, produzo e armazeno. Mas existe o cenário nessa P.O. make-to-order quando eu tenho que atender a um cliente específico. Então eu posso comprar para uma determinada ordem de vendas, né? Classificação contábil vazio, pessoal. Quando eu compro para estoque, quando eu estou comprando matéria-prima, componentes, tá? Eu posso comprar matéria-prima, componentes, tanto para projeto, como para ordem de venda, como para estoque, ok? A é realmente ativo fixo, imobilizado. E o K é compra para a cena de custo, que são as despesas. Ou seja, no pedido de compras eu posso indicar uma dessas letrinhas aqui, ok? Deixa eu ver aqui mais. Suprimento para consumo. Bom, pessoal, 22 minutos se passaram. Vamos dar uma pausa de novo para o cafezinho. E aí a gente continua na próxima aula. Obrigado. Até mais.